É que a versatilidade permitiu contar malote Característica de um eterno campeão Minha força de vontade sempre me deixou mais forte Buscando a maldade com Deus no coração Hoje nas pistas de nave acelero forte Sempre mantendo a fé que nada vai parar E aí cê lembra daquele molecote Que você sempre dizia que não ia chegar Eu cheguei com os dois pés na porta Do jeito que nós gostamos, só pra incomodar Eu passei com a bande mais gostosa Ao som do MCJC na minha nova vila Eu cheguei com os dois pés na porta Do jeito que nós gostamos, só pra incomodar Eu passei com a bande mais gostosa Ao som do MCJC na minha nova vila Quem diria que o menor lá da periferia Hoje em dia tá bem de vida Quem diria Quem diria Minha força de vontade sempre me deixou mais forte Buscando a maldade com Deus no coração Hoje nas pistas de nave acelero forte Sempre mantendo a fé que nada vai parar E aí cê lembra daquele molecote Que você sempre dizia que não ia chegar Eu cheguei com os dois pés na porta Do jeito que nós gostamos, só pra incomodar Eu passei com a bande mais gostosa Ao som do MCJC na minha nova vila Eu cheguei com os dois pés na porta Do jeito que nós gostamos, só pra incomodar Eu passei com a bande mais gostosa Ao som do MCJC na minha nova vila Quem diria Quem diria Que o menor lá da periferia Hoje em dia tá bem de vida Quem diria Quem diria Que o menor lá da periferia Hoje em dia tá bem de vida Quem diria ? No gonna see Passa Passa décadas Passa ball Passa 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 Obrigado.